Melhor que nada É melhor que nada Melhor que o bolo Olá André Antes de mais, muitos parabéns atrasados Porque hoje é dia de celebrarmos Felizmente Finalmente e felizmente O teu aniversário Tens aí um bolo que tu fizeste Velas que eu trouxe 37 anos Quantos? 36 Vamos todos Agora os que vão no carro Fazer um momento interativo E bater um aplauso Obrigada Para não pegar o seu gosto Muito bem Muito bem, muitos parabéns André Hoje falamos aqui de tradições de aniversário Parece-me senso comum Que a única coisa que temos de fazer Para um novo ano de vida correr bem É cantar todas as versões dos parabéns Morder as velas, pedir três desejos Ir para debaixo da mesa, gritar Dar a primeira fatia de bolo À pessoa que mais gostamos da sala Tocar no candeiro mais próximo Três vezes logo após fazer três burpees Eu não sei, fiquei perdida e confusa Mas é isso Pronto, é isso, está bem Eu não sei a fazer burpees Tens que aprender O resto está-se bem Por acaso na terça-feira E é difícil chegar ao candeiro? Não é? Não? Não, a gente já arranja forma Já devia ser tocado, agora já vai dar azar Por acaso na terça-feira falámos aqui sobre isto E houve uma ouvinte cujo username é Barbaridades Ah sim? Que nos elucidou acerca da canção de resposta do aniversariante aos seus convidados Eu vou meter aqui Vamos lá Vamos lá Hoje a Luana faz anos Porque Deus assim quis O que nós desejamos É que seja feliz Olha Ainda não acabou? Já acabou Ah, e ela estava a dizer que às vezes altera para ir tapa o nariz Pronto, é que eu não tinha por acaso ouvido até ao fim Agora fiquei assustada Eu sinceramente, pronto, sinceramente nada Quero agradecer à nossa Barbaridades por terem enviado Para enviado Barbaridades E ela enviou também outra E esta aqui vamos ter que ter timing, Andrei Ah é? Tanto eu como tu, ouve lá Parabéns à mamá Pelo lindo revento Parabéns ao papá Por me ter Pronto, está Esta não gostei tanto como a outra Parece bem Não é? Mas eu gostei Mas gostei das duas E mandaram um beijinho Beijinho E houve também a Joana Também nos mandou a elucidar Que a Aaaaaah Ainda estava ligada Joana Duarte também nos Beijinho Joana Também nos ensinou a canção Entretanto Sim Ah sim, fiquei cansada com isto Também eu Também eu Mas pronto Realmente Como forma de celebrar o teu aniversário Eu lembrei-me de falarmos de tradições Porque Por muito pequenas que sejam Toda a gente tem alguma tradição Ou algum ritual que faz neste dia E normalmente Eu sei que são coisas esquisitas Porque se não fossem As pessoas contavam Eu por exemplo Todos os anos Nos meus anos Gosto de ir ao ginásio Como se fosse começar uma nova etapa Tipo E não é uma nova etapa Isto é uma estupidez Às vezes estou um ano sem ir ao ginásio E no dia do meu aniversário Me voa E eu acho que é Talvez por estar a ficar mais velha Que ela ir ao ginásio Faz-me sentir mais jovem É Acho que sim Está bem Pronto Outra coisa Agora já nem tanto Mas durante muitos anos Nos meus anos Eu gostava de estar sozinha Durante ali duas ou três horas do dia Porque depois Comia a ter uma festa de anos Que eu odeio Mas que fazia Ia gastar imensa energia Então havia ali um momento do dia Que eu me sentia Meio um jogador de futebol Em estágio Estou a ver Antes de ir para o jogo É Incorporar a cena Exatamente Um ritual que eu gostava de ter Mas que ainda não tenho Era o de não atender o telefone Não consigo Apá, aborrece-me Aborrece-me Todas as conversas no dia de aniversário Não sei o que seja Para me darem cinco mil euros Não aborrece-me Parabéns, Luana Acabou de ganhar E o teu dia Foi bom Ok, pronto Então temos de combinar qualquer coisa Está bem Vem para a semana Com agora Pronto Esta semana não dá Vá, beijinho Pois é o Natal É pá, uma chatice Mas pronto Tu tens algum ritual Olha, eu por acaso tenho Na noite anterior Costumo fazer assim Uma espécie de balanço mental Da última ano Sabes, tipo Pensa só um bocadinho sobre isso Só para ver Se amadureceste bem Se fui bem Se tenho alguma coisa a acrescentar E algum ritual que gostavas de ter Olha, gostava muito Muito, muito, muito De passar amanhã Num spa Isto porquê? Porque já fiz uma vez Num ano O meu marido ofereceu-me E fui logo de manhã E passei assim o dia Muito, muito, muito Foi excelente Foi excelente A pessoa ficou com paciência Sabes A pessoa ficou com paciência A pessoa ficou Sabes Tive-se uma ganda maçada Mas devias ter ido mais cedo Agora o teu aniversário já passou Agora já foi Mas pronto Tudo bem Para o ano Para o ano Quem sabe Nós podíamos estar aqui O dia todo a falar de rituais Mas não vamos estar Até porque se tivéssemos Ia ser chato Porque eu não tenho muito mais Para dizer sobre isso Tenho para dizer sim Que não há nada mais Embaraçoso Do que o que sentimos De vergonha alheia Com aquelas pessoas Que normalmente adoram Fazer anos Normalmente são pessoas Que dizem a frase It's my birthday Seguida Seguida de uma foto Em que estão com um sorriso Ultra infantil Propositado E que sorriso esse Dá vontade de arrancar À chapada Não, por acaso Tu apontaste para ti Mas eu não acho que seja Não é esse Não, não é esse Ah, tu estavas a fazer Não estava a fazer É tipo isso Eu achei que tinhas feito Assim que tu fazeres It's my birthday Exatamente Ei, ei Tens que meter o ei It's my birthday Pronto E dá vontade De arrancar esse sorriso À chapada Porque este tipo de pessoas Adoram fazer anos Este tipo de pessoas Que adoram fazer anos É o mesmo tipo de pessoa Que quando se casa É um bridezilla Ah, sim, sim É o mesmo tipo É, pois é E os sintomas são os mesmos Tem que estar tudo à sua maneira Não pode falhar nada E depois começam a noite Super tensos A tentar descontrair Porque fazem 35 E já têm idade Para descontrair Mas depois Acabam a noite A chorar Porque já têm 35 E estão a ficar velhos Ou velhas Não interessa Isto não é exclusivo de género Mas mais à frente Depois dos amigos Consolarem Choram porque têm 35 anos E atenção Que este tipo de pessoas Diz sempre esta frase E contam pelos dedos Os amigos verdadeiros Que têm E estão todos ali Naquela celebração E acabam a noite A dormir Como um bebê De 3 anos Mas com muito mais idade Claro E muito menos dignidade Também percebo isso Percebo isso Sim, é verdade É que o Bridezilla É bué da bom Olha, mas eu tenho um bom Diz lá Queres? Então Aniversariosaurus Rex Bem, mas aniversariosaurus É bom Mas é difícil Mas disseste logo à primeira vez Muito bem Aniversariosaurus É que o Bridezilla é bué da bom E eu não consegui Mas esse é mesmo teu? Não Ah, é feito Foi agora? O que surgiu? Inventaste Sim Ah, bom Aniversariosaurus Aniversariosaurus Rex Porque Eu tentei ontem inventar E saiu-me só Aniversariursus Que é ótimo E aniversariuburros Pronto, que era pior Mas espelhava melhor Aquilo que eu sinto Percebes? Mas pronto Ficamos com Aniversariosaurus Pode ser E para este aniversariossauros Calma Calma Por favor Ainda há esperança Vocês podem ser Aniversariantes normais Que marcam Planeiam uma festa E depois ela corre Como tem que correr É verdade Quanto mais vocês divertirem Melhor a festa corre E mais divertida É para toda a gente Básico E se por acaso Se por algum acaso Não for divertida Para toda a gente Lembrem-se Que só há uma pessoa A receber prendas Nessa noite E são vocês E isso É melhor que nada E é Melhor que nada É melhor que nada E por falar em prendas Ai Eu sei que tu tens Que ter músicas Ai Não podemos estar aqui Muito tempo à conversa Mas eu comprei-te Uma prenda Oh Adoro Adoro a fita cola Antes de vir para aqui Fui ao continente E portanto tens um Pá É bem giro Pois é Eu gosto do papel Papel de embrulho da popota Pronto E agora vou-te aí dar Que querida Ela vem dar Espera Como é que a gente faz Assim Sim Agora tem que abrir Não é É uma lembrança É só uma lembrança E é porque Eu sei que às vezes A vida é estressante Que é sério Queres-te sentar? Não Estou bem de pé Porque é para te ver Não mostras a parte da frente Não posso A minha ideia é Tu riscares a parte da frente E escreves o nome De quem está a irritar Mas já carregaste Atrás tem uma abertura Vamos lá Não, não faz barulho É só para ser Abre Não vais abrir Vou abrir Bem, eu odeio pessoas Que não abrem Desculpa Não, isto é assim É assim Vou dizer o que é É um boneco Molinho Que uma pessoa aperta E é satisfatório Para, não queres dizer É tipo um boneco de vudu Que por acaso diz bosse Mas é tipo Só havia esse Eu tentei de boeda Com nomes personalizados Porque atrás diz Legami Pois é É mais fofinho É a marca Ups Bom Mas eu tentei Tentei mesmo dar Para escrever nomes Para escrever velhas Como tu odeias velhas Luana é o que eu vou escrever Mas não dava E então, olha Trouxe-se para tu Obrigada 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 eu pelo bolo Ora essa Sempre aqui